Olá, Fera! Nessa questão ele disse que o balão A tem o dobro da capacidade do balão B, então se a gente disser que o volume do B é V, o volume do A aqui é 2V. Ele deveria ter dito aí que as paredes são indeformáveis, para que a gente possa escrever e a gente só vai conseguir resolver se a gente supuser isso. Que depois que ele abrir a torneira, na mistura, já que as paredes estamos supondo que são indeformáveis, o volume total da mistura vai ser a soma dos volumes, ou seja, 2V mais V. Então aqui já vem uma crítica aí ao enunciado da questão, beleza? E aí ele disse que contém o mesmo gás, ou seja, quando ele abrir, já que é o mesmo gás, ele não vai reagir consigo mesmo, tá bom? Então a gente vai ter aqui uma mistura física de gases, não tem reação química. Outra coisa que ele diz é que o gás A está na pressão atmosférica, ou seja, a pressão do gás A é 1 atm, tá aqui ela, e a pressão do gás B é uma pressão 4 vezes maior, ou seja, de 4 atm. Ele quer que a temperatura aqui fique constante o tempo todo, a temperatura aqui do gás A é igual ao do gás B, e o da mistura também vai ser igual à temperatura deles no início. E ele quer saber qual vai ser a pressão no final da mistura em atm, beleza? Então vamos lá, a gente viu em sala de aula que a gente resolve mistura física de gases dizendo que o número de mols da mistura vai ser a soma dos números de mols do gás A com o do gás B, tá bom? Então tá aqui. Aí a gente isola o número de mols na equação de Kleperon e consegue demonstrar facilmente, como a gente fez, que a pressão da mistura vezes o volume da mistura sobre a temperatura da mistura é igual à pressão do gás A, volume do gás A, sobre a temperatura do gás A, mais a mesma coisa para o gás B, PbVb sobre Tb. Como a temperatura é constante aqui, então a gente vai cortar esse termo, todos os três termos da equação têm temperatura, e a gente vai substituir os valores. A pressão da mistura é o que ele quer, ó, tá aqui Pm, volume da mistura 3V, pressão do gás A, 1 atm, volume do gás A, 2V, pressão do gás B, 4 atm, volume do gás V, gás B é V. Então, ó, todos os três termos têm V, a gente vai poder cortar também, ó. Se você não quisesse cortar aqui, ia ter um momento que ia ficar mais claro que poderia cortar. Então, nós temos que 3 vezes a pressão da mistura é igual a 2, 1 vezes 2 é 2, mais 4, que dá 6. 6 sobre 3 dá 2, a pressão da mistura dá 2 atm. Tranquilo? Um forte abraço e até a próxima!